Bom, eu entrei no Bolinha já maduro, porque foi quando eu fui candidato a presidente do Sindicato dos Seguradores de São Paulo. Aí disseram, pô, você não é do Clube do Bolinha? Você tem que ser do Clube do Bolinha. Aí me convidaram, foi aí que eu entrei. Então, isso é década de 80, foi 1990, por aí. Então, eu sempre, bom, comecei a frequentar, mas eu sempre frequentei pouco, porque eu não saio muito à noite. É difícil sair. E achava, teve fases que eu pensei, ah, isso depois que eu, por exemplo, quando o Dimas não estava mais, ah, esse negócio não vai durar, né? E foi um milagre que isso acontece, que tem uma série de pessoas que é ligada, amigos verdadeiros, que gostam e mantêm essa tradição. Então, é um privilégio, né? O mercado tem um grupo de pessoas que realmente se querem bem, que abrem aqui os seus corações, não são concorrentes, são profissionais que estão no mesmo ramo, né? Isso eu acho que, não sei se muitos mercados têm isso, eu duvido. Não é comum. Então, é uma coisa muito mágica. E até hoje, né? O jantar foi tão bonito, os depoimentos, a presença das pessoas. Então, eu até fiz questão de estar hoje por causa dos 70 anos, que é uma marca muito importante. O futuro é consequência do presente. Então, eu acho que esse entusiasmo que você vê aqui nos jantares, ele vai fortalecer o futuro, né? Então, o futuro vai ser assim. Mas eu acho que uma consequência... Eu acho que também tem um tamanho ótimo, o Bolinha tem um tamanho ótimo. Também não pode exagerar muito no tamanho. Na minha visão, está perfeito. E acho que se for assim, vai continuar eternamente. Tchau, tchau.